Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês amam e essa eu fiz na Shein, tem gente que fala Shein, mas eu falo Shein mesmo, não sei qual que é certo não Enfim, eu já fiz outros vídeos aqui pro canal, quem não assistiu vou deixar no final desse vídeo provando algumas roupas da Shein Ih gente, o dedo coça né, a gente não aguenta e a gente acaba comprando mais dessa vez eu comprei algumas capinhas de celular, aí eu queria mostrar pra vocês os outros itens então eu continuo assistindo o vídeo pra conferir minhas comprinhas da China Antes de começar, já queria pedir você que tá me assistindo pra se inscrever no canal é só apertar esse botão vermelhinho aqui, pra você fazer parte do nosso clube de estilo tem vídeo 3 vezes por semana aqui no canal, toda terça, quinta e domingo às 20h então você não pode perder e aproveitando pra mostrar meu brinco gente, que eu criei essa bijuteria de resina maravilhosa tem lá no site, eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem eu desenho tanto semi-joia quanto bijuteria sou estilista e designer de joias, pra quem não me conhece prazer, Monique Hit vai lá conferir tá, estamos com frete grátis nas compras acima de 50 reais bom, vamos lá o que mais me impressionou na Shein foi o prazo de entrega gente é muito rápido, pelo menos comigo foi eu pedi nesse período de pandemia e todos os 3 pedidos que eu fiz demoraram em média 12 de 12 a 15 dias, eu achei super rápido porque eu já havia comprado no AliExpress e demorou mais 3 meses então assim, eu achei muito bom não fui taxada, mas é aquele esquema que eu falei pra vocês em outros vídeos pra você não ser taxada, você precisa comprar no máximo 50 dólares e na verdade eu nem me preocupo muito com valor, eu preocupo mais com peso eu acredito que quanto mais pesado for o seu pacote mais a receita federal vai ficar de olho então, tomem cuidado nisso se for fazer, se você quer comprar muita coisa, faça dois pedidos compra tipo, uma parte e depois compra a outra tá bom? então, vamos lá primeiro item que eu queria mostrar pra vocês eu já tô usando porque eu sou dessas, não aguento é a capinha do meu celular de vaquinha, gente olha que linda super discreta eu que gosto de peça discreta, né? só que não olha que linda é uma capinha de... de plástico mesmo o material não é um material de excelente qualidade mas pelo preço que eu paguei ok eu vou deixar na tela aí pra vocês o preço e vou tentar deixar o link aqui embaixo também pra vocês comprarem, né? quem tiver gostado então, primeiro eu vou mostrar as capinhas aí depois eu mostro as outras peças tá? lembrando que não é publicidade quem dera se fosse se a Achen quiser me notar estamos aí pode me enviar coisinhas todas as capinhas vem embaladinha desse jeito olha que bonitinho que capricho é marca própria a Achen e olha essa capinha de tie-dye, gente que luxo não usei, tá? pra gravar pra vocês gostou? olha que fofinha e tipo ela não foi nem 15 reais, eu acho eu acho que a luz tá estourando um pouco, gente deixa eu tentar diminuir a cor da ring light aqui acho que diminuiu demais acho que agora foi ela é rosinha, tá vendo? rosinha com azul, com verde deu, não deu? porque assim tava estourando se eu não me engano também ela foi uns 12 ou 15 reais muito baratinha a outra capinha foi essa aqui marronzinha gente por que que eu pedi capinha de iphone? porque aqui em BH as capas são caras eu acho caro pagar tipo 40 reais numa capinha eu acho porque eu gosto de variar e além disso elas não tem qualidade muito boa não então não dura muito tempo aí eu pedi essa aqui marrom escrito você com coraçãozinho dourado achei muito fofa também vou deixar o preço aqui na tela e essa outra vocês vão pirar não, sério vocês vão pirar porque eu pirei eu quase morri quando eu vi essa capinha estão lindas tô doida pra usar calma que eu vou explicar pra vocês como que funciona ela é uma capinha de brilho tá pretinha e ela vem eu vou tirar esse pompom tá cunhada antes que minha cunhada me zoa aqui eu vou tirar esse pompom pelo amor de Deus eu comprei por causa desse pingente de pedra olha só que lindo ele tem uma correntaria aqui grafite com essas pedras verdes aí vem isso aqui pra você colar atrás do celular eu vou deixar a fotinha pra vocês verem como é que fica e isso aqui eu vou arrancar fora esse pompom você quer pra você cunhada eu posso te dar o pompom com muito prazer aí ó você cola aqui e fica as pedrinhas pra você colar a mão assim gente olha que luxo você coloca a mão aqui assim ó pra tirar foto fazer selfie uau maravilhoso maravilhoso adorei muito lindo olha muito minha cara só que isso aqui vai sair fora tá gente eu sou cafona mas nem tanto comprei mais um item que confesso que eu fiquei um pouco decepcionada mas eu não li a descrição direito então provavelmente tava escrito e eu não vi foi esse suportezinho pra joia que é tipo um porta joia pra eu fotografar né como eu tenho uma marca de acessórios eu posto muita foto no instagram quem não me segue lá já segue pra vocês conferirem então eu faço muito stories e eu preciso de elementos pra complementar as peças na fotografia então eu comprei que eu achei que era um quartzo rosa né uma pedra com esse detalhe dourado mas na verdade é um plástico então eu fiquei chateada porque eu achei que era pedra mas enfim valeu a pena se eu não me engano foi uns 20 e poucos ou 30 reais vai dar pra fazer foto mas ele arranha à toa então é muito bom você sempre ler a descrição ver nos comentários se alguém postou foto se gostou se não gostou isso é essencial brusinha essa blusinha eu já até usei me julguem mas eu não aguento gente esperar algumas coisas eu esperei outras não essa blusa verde de manga bufante eu tava doida com uma blusa verde bandeira só que tem um porém eu comprei ela G por quê? quem assistiu os outros vídeos viu que as peças que eu comprei tamanho G eram curtas e M também era muito curta então eu falei vou sempre pedir G que se precisar ajustar eu prefiro ajustar só que ela veio muito larga olha super larga então eu vou pedir a costureira pra dar uma ajustada aqui e a manga ficou ótima porque ela ficou bem bufante e vou deixar o precinho na tela foi um preço muito bom próxima blusinha essa aqui eu não usei já tô doida pra usar então assim que eu mostrar pra vocês hoje eu vou usar é uma pretinha de tule serviu gente coube igual uma luva essa é L tamanho G L é G tá é uma blusinha de tule olha que linda com transparência essa o preço dela foi muito bom também olha só pra noite eu gosto de usar com top de renda e pro dia eu uso com uma camisetinha por baixo preta e por último não menos importante eu comprei uma blusinha que eu amei a qualidade dela é uma blusinha off-white todas as peças eu comprei tamanho G porque eu não gosto de nada me pegando eu prefiro que fique maior e eu faço o ajuste essa também eu usei então se tiver amarrotada vocês não reparem é uma blusa caneladinha off-white ela tem umas listrinhas eu acho que não vai dar pra ver na câmera mas ela é bem bonitinha com a manga bufante também tem uma malha muito gostosa e esse tipo de blusa fica bonito pra usar com correntaria que tá super em alta uma calça jeans fica bonito eu vou deixar o preço na tela e ela ficou certinha amores então é isso essas foram minhas comprinhas na Shein vamos ver se eu dou uma sossegada agora porque parar de gastar um pouco né gente mas enfim eu adorei tá o que eu recomendo vocês é sempre ler a descrição sempre analisar o tamanho certinho tá é melhor comprar maior pra você ajustar do que menor e não servir que já aconteceu comigo então em outros sites tipo AliExpress já aconteceu e na época eu não tinha canal então por isso que eu não gravei pra vocês mas enfim é isso curta o vídeo se inscreve no canal e até o próximo tchau 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 tchau